E aí galera, beleza de nata com vocês e hoje mais um desafio como vocês viram no início Uma mega rampa sinistra, mano, ela vai ser complicada aqui pra galera E olha só como é que o Spider está tristinho Porque ele vai enfrentar os vilões como vocês viram aí Palhaço It, Ryuki, Jason, o palhaço da época dos anos 90, a primeira versão do It Mano, vai ser bem difícil e eu gostaria que vocês comentassem aí pra quem você está torcendo Jason, Ryuki, o palhaço It, a coisa ou o Spider-Man Bom, o negócio é o seguinte, no desafio o Spider vai ter mais oportunidades Porque ele vai enfrentar vilões e tem muitos vilões aqui, hein Então bora começar galera o desafio, só que nós vamos começar com os vilões Será que... E derrotar o Spider, olha aí ó, tá tristinho, coitado Vamos começar aqui galera com o Jason, nós vamos usar essa moto aqui porque ela tem um turbo, mano Ó, 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 essa moto tem turbo, segura Bora Vai lá Jason, será que ele vai conseguir? Essa pista aqui é complicada Galera, é o seguinte, se o personagem não conseguir aterrissar na segunda rampa ali ó Mesmo que ele caia, ele tem a oportunidade de descer, então, com vocês saberem aí Nossa! Caiu, caiu, conseguiu, conseguiu Ele caiu aqui Olha, ele conseguiu, meu Deus, vai complicar pro Spider Ih, tava muito rápido Meu Deus Caiu Ele caiu Na segunda rampa É muito difícil essa daqui, cara Vai ser complicado Bom, o Jason caiu Ele tem mais uma oportunidade, hein Então, bora para a segunda Segunda oportunidade do Jason Pega muita velocidade a moto aqui ó Tem que segurar Vamos Vai Jason Manda um turbinho Eita, tá muito rápido Uou Ih, não conseguiu passar nem da primeira Olha a moto, já tá tendo problemas Uou Jason Bom, seguinte Vamos para o segundo vilão Bora pro vilão do Death Note É vilão? Eu não sei, nunca assisti Death Note Sei que os caras falam muito bem Mas eu nunca assisti, então Não sei se é vilão Sei que é feio demais Bora Olha a asa dele Esse aqui vai voar, mano Certeza que ele vai voar Vamos lá Acelerou Mano, o turbo Meu Deus do céu O turbo jogou ele da moto Aí tá voando Bom, então ele tem a segunda tentativa Caiu Já era, galera Caiu, já era Aqui tem que tentar segurar A moto pegou muita força Vai Uou Conseguiu passar Segura, segura, segura Uou Segura Mano É muito difícil Olha onde a gente tem que cair Vai Será que ele vai conseguir? Conseguiu Meu Deus Ele vai passar Vai passar direto A asa dele Uou Galera É do lado ali Cara Olha onde ele caiu Bom, ele conseguiu Passar as rampas Mas não conseguiu Cair no ponto Final Então ele vai receber Cinco pontos Cinco pontos Para os vilões Se completar Vale dez pontos Agora é a vez Do Venom Duas oportunidades Para o Venom Vamos ver se o Venom Vai conseguir Mota bolada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Venom Será que você está torcendo Para o Spider Ou para os vilões Vai Venom Uia Quase bate Tem que segurar aqui Tem que segurar Hum Caiu direitinho Caiu direitinho Caiu o Beautiful Vai Difícil é agora Vamos 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 Quem curtiu Vendo A gente vai Vendo Ih Caramba A moto Passa Como é que Chega lá Meu amigo A moto Pega muita Velocidade Passa Tem que estar Em outro lugar Esse alvo Mas está aí Galera Cinco pontos Para os vilões Será que o Spider vai conseguir Vencer Os vilões Agora é a vez Do palhaço It Painweiser Vai Meu garoto Tem ele ali A versão Dos anos 90 Não sei nem Se vocês viram Esse filme Bora Viu que é bem Difícil Cair lá No final Porque a moto Pega muita Velocidade E passa E também Aterrissar aqui É bem complicado Vai It Hum It Não chegou O It Não chegou Na primeira Aí o It De novo A moto Vai ser Assim mesmo Se pegar fogo Já era Não vai pontuar Eu acho que Eu não passei Porque eu precisava Jogar um turbinho Aqui ó Nessa rampa Aí ó Passamos Passamos Aqui tem que Segurar Caraca A moto cai certinho Tem moto Que não segura Aqui não Vamos lá Como é que passa E joga a moto Ali A moto tá pifando Meu amigo Se você torce Sprint Segura as pontas Ih Caramba Virei Caraca Como é que cai Ali Véi Não passou Na segunda Então Não Haverá Pontos Não conseguiu Agora é a vez Do Painweiser Dos anos 90 Não Não sobe na moto Do Spyder Não Calma Spyder Calma Calma Desculpa Se eu soltar Eu matei Aí eu tô complicado Vamos lá Vamos ver se ele vai Conseguir É muito Hardcore Cair naquele Segundo ponto Tá virado E a moto Passa Vamos ver se esse Homem vai conseguir Bora Palhaço Já tá na bolada Aqui na velocidade Passou a primeira Aterriza Caiu Caiu Nossa É o primeiro Que caiu aqui Ele vai ter A sua segunda Chance E o Spyder Vai ter Quatro Quatro chances É o dobro Do que eles já Conseguiram Que é só Só ele Se ele não Conseguir aterrissar Já era Porque vale ponto Cair nas duas rampas Então se cair aqui Não precisa cair No ponto final O ponto final Vale dez As duas rampas Vale Caiu de novo O que aconteceu Com esse palhaço Tá bugado Esse palhaço Ainda tem um Paraquedas ainda O sujeito Marcaram apenas Cinco Dez pontos Só apenas Dois Conseguiu Executar As duas rampas Não caindo no alvo Final Agora é a vez Do Spyder O Homem-Aranha O Homem-Aranha Terá Quatro chances Para derrotar Os vilões Lembrando E se ele Errar Duas É Se ele errar Duas Ele já tem chances Pelo menos De empatar Então ele tem que Acertar Três vezes Galera Três vezes Pelo menos As duas rampas É difícil Aterrissar Você sabe Que quem joga Esse jogo Sabe que Para cair Numa altura Daquela Tem que ter habilidade Quase ele bate Meu Deus do céu A Spyder Aterrissa Não conseguiu Não conseguiu Cara Aterrissar Ah Spyder Os seus poderes Vamos para a segunda chance Ele tem que acertar Agora galera Senão vai complicar Quem torce Para o Spider-Man Vamos lá Força para ele Bora Descer Dá uma empinadinha Aqui para ajudar ele Tem que aterrissar Vai Spyder Vai Não Parece que ele é mais Ele não consegue Aterrissar Aqui Os outros conseguiram Não acredito Galera Se ele errar Mais uma Já era Agora ele tem chance De completar tudo E ganhar Ou fazer os dois Empatar Vamos Terceira tentativa Ele tem que conseguir Pelo menos As duas rampas Se ele errar Agora já era Quem acha Que é fácil Não é fácil Não meu amigo Olha Spider cai direitinho Não Ele não consegue Cair aqui Cara Infelizmente Galera Ai Essa luta Foi muito desigual Né Vários Vilões Verso Spider Bom No nosso Último desafio Ficou empatado Os vilões E os heróis Dessa vez Só dava o Spider-Man Com os vilões O próximo desafio A gente vai pegar Uma rampa Ou um parkour Bem difícil Vamos colocar eles De novo Para ver Quem consegue Vencer Bom galera Quem torce Para os vilões Boa Quem torce Quem torceu Para o Spider Triste Porque ele não conseguiu Nem aterrissar ali E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui